Arrume-se comigo para ir na casa da minha avó. Vou escolher um look. Para a parte da roupa eu escolhi essa calça bem quentinha e essa camiseta pernita. E eu vou colocar no pé. Bota. Vou me vestir e já volto. Fiquei assim, agora eu vou arrumar meu cabelo. Eu vou passar um creme e não vou deixar ele secar naturalmente porque tá frio. Pronto gente, já chequei. Eu vou deixar ele assim. E vou passar um perfume. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.